O Parlamento Nacional Lamentável, o Presidente da República, embeveta a lei e eleição parlamentar, corazão, duplicação, naram, bailitores. Quarta-feira, Presidente da Comissão A, embe trata assunto de lei constitucionais na justiça, deputados Joaquim dos Santos, das jornalistas, tira e o Parlamento Nacional, até tem. E aí, o Conselho participa, então, a gente vai criar centros paralelos, né, para ajudar. Então, o senhor tem que inscrever, está aí, turlê, inscrever antes, turlê antes, não, 10 dias, 15 dias antes, inscrever para, eu tenho a ver responsável, já está aí, para ver a justiça, naram, né, para ver a moça duplicação. E razão, Presidente, usa o meu dedo, ver a moça duplicação. E depois, euaris estou aqui, centros governos, 10 dias ainda, porque é isso que eu tenho a ver, eu tenho a ver como presidente, eu tenho a ver, não sou o autor. Os policiais têm acompanhado as autoridades, eles têm acompanhado as jornalistas, por exemplo. Os jornalistas têm a cobertura, porque eles têm 2 pessoas no centro, mas eles têm acompanhado as jornalistas. Mas eles têm acompanhado as jornalistas. O centro-paralelo é o objetivo de facilitar o cidadão votar. E o Estado tem a responsabilidade, nós trabalhamos na duplicação da cadeia eleitoral, e isso é garantido. E a opinião de ele, os deputados de mesa tem uma opinião pública, e ele aceita por unanimidade. Parlamento Nacional, o subassessor-presidente da República, atuou lei de dia conteúdo leine, não considera presidente ninha interpretação veta lei ne sala, enquanto competência russa lei ne be forstai, ne claro ona, inclui introdução lei ne, hadia roto ona, nune banjira aplica centro votação paralelo, cidadão sida ne bela consegue votar e a unidade origem, bele resisto antes e a estai, para halo mudança naranjusi fatem origem. Reportagem Melda Fatima, Televisão Timor Pós. Jânil informação da Ema Hotu, atu reta informação atual dia que deu, que tá halua, haneham botão, subscribe, like, halo, comentário, me faze tuta na media sosial hotu. Música 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 Música